Dona Dinho Dona Dinho Ela é livre e sabe que pode voar Te dou o meu céu inteiro, é só aceitar Ela é livre e sabe que pode voar Te dou o meu céu inteiro, é só aceitar Ela é livre e sabe que pode voar Te dou o meu céu inteiro, é só aceitar Ela é livre e sabe que pode voar